Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som vai ar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, eu vou querer te pagar Gata, gata, gata Gata, gata Gata, gata Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro, quem pode tomar La fuerza del mar que se mete por tu pena Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en fiel Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Na flecha do muro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai diga parado Quero ver Na flecha do muro, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, ninguém vai diga parado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro Vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar, futuro Oi, 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 oi Danza Kuduro, na mão arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, não se canse agora Que tu solo empiezas, mueve a cabeça Danza Kuduro E aí, oi E aí, dek, que tu solo empiezas Olha aí, dek, que tu solo empiezas Danza Kuduro E aí, dek, que tu solo empiezas E aí, dek, que tu solo empiezas Danza Kuduro Então, então, então 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 Então Então, 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 então Se você Então, então 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 É uma loucura, morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero perder o seguro, balançar, é uma loucura, morena, vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pra quebrar, cultura, vamos dançar, cultura Oi, 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 seja morena ou loira, vem balançar, cultura Oi, 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 oi Pista, põe a cabeça, danza jodulo Ei, anex, a educação do corpo Danza jodulo Ei, anex, a educação do corpo Danza jodulo Então? 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 Quem diz estude diz trabalho Quem diz taf diz diz thunes Quem diz argent diz despens Quem diz crédito diz créances Quem diz dettes diz huissiers Quem diz assis dans la merde Quem diz amor diz les gosses Quem diz toujours et diz divorces Quem diz proche te diz deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Quem diz crise te dit monde Quem diz famine dit tiers monde Quem diz fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous les problèmes Alors on danse 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 E lá tu diz que c'est fini, car pire que ça, ce serait la morte Quando tu crois, enfin, que tu t'en sors, quando il n'y en a plus, e bem, il y en a encore E se la zique ou le problème, les problèmes ou bien la musique Ça te prend les drips, ça te prend la tête, e puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles E lá tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante Alors on chante Alors on chante Alors on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse Alors on danse Al ou on danse Alors on danse Al ou on danse Al ou danse Al ou on danse Al ou danse E bem, ainda mais ainda mais ainda mais ainda mais E mais ainda mais ainda mais ainda mais E mais ainda mais ainda mais E mais ainda mais